Apesar da pandemia ter afetado vários setores da economia, o varejo está otimista para este fim de ano. Acredita-se que o auxílio emergencial e os programas, como o do governo do Estado, que injetou 400 milhões de reais no orçamento das famílias mais vulneráveis, ajudaram a manter as vendas e preservar os empregos. A aproximação do fim do ano tem aumentado. O clima de otimismo no comércio e na indústria, o que se reflete em mais possibilidades de negócios para diversas áreas. Natal, Ano Novo e as férias de verão prometem aquecer as vendas dos mais variados setores. A expectativa está ainda maior este ano por causa da pandemia. De acordo com os empresários ouvidos pela TV Sudoeste, a expectativa é de que as vendas alcancem patamares mais de 5% maiores do que o mesmo período do ano passado. A expectativa é em torno de acima de 5%, sabe? É um percentual bem conservador, mas é muito em função do ano que nós estamos atravessando. Foi em 2020 um tanto pesado, né? O próprio perfil de compra do nosso cliente, do varejo, ele migrou para uma plataforma online, por compras via redes sociais, enfim. Então, a gente espera, assim, no varejo local, um percentual bem conservador, em torno de 5%. No comércio, costuma surgir no bimestre novembro-dezembro os empregos temporários, típicos do final do ano, que absorvem trabalhadores e contribuem para melhorar o emprego e o poder de compra. Mas, neste ano, está ocorrendo um fator que tem dificultado a vida das empresas. Segundo a presidente do CDL em Pato Branco, Fernanda Ode Barpe, o mercado está encontrando dificuldades para encontrar mão de obra. Sempre há um aumento na mão de obra temporária, porém, este ano, inverteu os papéis. Tem muitas empresas precisando e poucas vagas sendo ofertadas. Então, a gente ainda está tentando entender o que aconteceu, porque tem muitas empresas com vagas e não estão conseguindo preencher. A gente está faltando mão de obra no mercado. Faltando mão de obra no mercado, em todas as áreas. O comércio de Pato Branco passa a funcionar entre nove e vinte e duas horas, a partir de amanhã até o dia 24 de dezembro. E, na véspera do Natal, estará aberto entre nove e quinze horas. Lembre-se de evitar aglomerações, usar máscara, lavar bem as mãos e utilizar álcool gel, onde não for possível água e sabão.